Eu tentava ficar assim, ó. Eu não vou mergulhar, não. Vai, coração. Eu tô fazendo um vídeo. Dá uma aula aí. Fala onde a gente tá. Nós estamos na praia da Urca. Via da Urca. Via da Urca. Oi, pra ensinando o Fábio. A praia da Urca. É lindo. Tá gelado pra caramba. Tá quente. Tá quente. Então, a gente estamos em uma praia maravilhosa que não tem onde. Tá quente isso. Tá quente de nada. Tá quente de nada. Tá quente. Lindo. Tá quente de nada. 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 Tá quente de nada.